Acesso na cabeça de você Aquele olhar ficou guardado em minha mente Como o sol e o mar não foi nadando contra a corrente A minha alma anuncia o meu querido E as ondas que levam teu corpo pra perto de você Aquele olhar ficou guardado em minha mente Como o sol e o mar não foi nadando contra a corrente E olha o espelho, não me reconheço Já não sou mais o mesmo, não posso ficar assim não Aí você vem lá, me achou na multidão Feito de amarelo e vermelho, é assim meu coração E olha o espelho, não me reconheço Já não sou mais o mesmo, não posso ficar assim não Aí você vem lá, me achou na multidão Feito de amarelo e vermelho, é assim meu coração E só te ver, pra te querer Corpo e alma, só eu e você Só te ver, pra te querer Corpo e alma, só eu e você Só te ver, pra te querer Corpo e alma, só eu e você Corpo e alma, só eu e você Aquele olhar ficou guardado em minha mente Como o sol e o mar não foi nadando contra a corrente A minha alma anuncia o que eu queria E as ondas me levam o meu corpo pra perto de você Aquele olhar ficou guardado em minha mente Com o sol e o mar não foi nadando contra a corrente Me olho no espelho, não me reconheço Já não sou mais o mesmo, não posso ficar assim não Aí você vem lá, me achou na multidão Feito de amarelo e vermelho, é assim meu coração Me olho no espelho, não me reconheço Já não sou mais o mesmo, não posso ficar assim não Aí você vem lá, me achou na multidão Feito de amarelo e vermelho, é assim meu coração Só te ver, pra te querer Corpo e alma, só eu e você Só te ver, pra te querer Corpo e alma, só eu e você Só te ver, pra te querer Corpo e alma, só eu e você Corpo e alma, só eu e você